Aplausos Aplausos Da mesma agonia Da cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real E nega oportunidades Mostra a passegura do mal Quero ouvir Santiago Alagado no straight down A esperança não vem Do mar nem das antenas de bebê A arte de viver café Se a luz está no pé A arte de viver café Se a luz está no pé Enquanto o dia O sol da manhã vem e nos desafia Traz um sonho pro mundo quem já não queria Aplausos 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 A cidade Que tem braços abertos no cartão postal Com os punhos fechados da vida real E nega oportunidades Mostra a passegura do mal Aplausos Arragado no straight down Favela da Maré A esperança não vem Do mar nem das antenas de bebê A arte de viver café Se a luz será no PRB A arte de viver café Chicas arriba, tá? Chicas arriba, tá? Chicas arriba, tá? Chicas arriba, tá? Com a bandera de Brasil, por favor. Com a bandera de Brasil Aladado no Splendidá, favela da maré A esperança não vem do mar nem das antenas de TV A arte de viver da fé Mas a arte é de viver da fé As mãos Aladado no Splendidá A esperança não vem do mar Mas a arte é de viver da fé Mas a arte é de viver da fé E com o ritmo de voz para damas Do sucesso E com esse aplauso estamos definindo A evolução desta visita internacional É martes 13 Nos quedan mais canções Nos quedan mais números Nos queda mais programa Nos vamos com este ritmo A uma gratíssima e cálida pausa